Na última quinta-feira, dia 22 de setembro, foi realizado no CVT, Centro Vocacional Turístico, uma reunião por Sidneia, diretora do Departamento de Saúde e também enfermeira, onde a mesma nomeou o Dr. Rogério Ribeiro como Auditor da Saúde de Carmo do Rio Claro. Dr. Rogério realizou uma palestra para mostrar a todos os presentes o plano de gerenciamento como Auditor. A nossa intenção é alcançar o que nós definimos como visão no município, que o Carmo do Rio Claro seja uma referência estadual e até federal em qualidade de saúde. Isso tanto em políticas de ações de saúde, como também na atenção ao usuário, aquela pessoa que realmente precisa de atitudes e de melhoria na qualidade da saúde. Foi realizado no CVT, Centro Vocacional Tecnológico, uma reunião onde o Dr. Rogério Ribeiro foi nomeado como Auditor da Saúde de Carmo do Rio Claro. A ética deve ser levada em conta em todas as etapas do processo de auditoria, para legitimá-lo em sua plenitude. As profissões envolvidas no processo de assistência à saúde têm seus respectivos códigos de ética, que se pautam por princípios éticos gerais e universais, e também os específicos para cada categoria. Rogério fala sobre o cargo de um Auditor da Saúde. O cargo do Auditor e Coordenador é justamente ele ver em encontro as questões de coordenar a rede através dos seus colaboradores e fazer com que se implante projetos que venham trazer uma sustentação mais efetiva, com mais qualidade, com mais bem-estar ao cidadão e à população e também aos prestadores do serviço. Os auditores têm um papel fundamental na implementação de políticas de práticas éticas nas empresas, o que certamente resultará em ganhos e benefícios para a sociedade. Por isso, os objetivos a serem alcançados ficam claros. Os objetivos são muitos. O principal deles é alcançar o que nós chamamos de visão. Nós definimos como visão, hoje na saúde do município, ser referência federal com ética e responsabilidade socioambiental, com qualidade e efetividade das políticas públicas de saúde, garantindo condições indispensáveis na assistência à saúde em todos os níveis de sua complexidade, diminuindo as desigualdades entre os desiguais, englobando ações de promoção, proteção e principalmente de recuperação na saúde, dando soluções aos seus usuários. Essa é a visão que nós temos e o nosso objetivo é alcançar isso. Um outro ponto a ser encarado pelos auditores é a necessidade de agir cada vez mais, guiado por princípios éticos, já que a ética é exigida em todos os níveis da atividade humana, e em particular, nas relações que envolvem o bem maior de todos os seres humanos, a vida. O atual editor da saúde deixa uma mensagem. Eu me lembro que na primeira reunião com a prefeita, ela comentava que o maior patrimônio de um país é o seu povo. E o maior patrimônio desse povo é a sua saúde. Eu me sinto privilegiado por poder estar fazendo isso, porque, para mim, medicina representa justamente isso. Eu tenho que tratar o meu paciente idoso como se fosse o meu avô, meu paciente de meia-idade como se fossem meus pais, e aquelas crianças como se fossem meus filhos ou meus irmãos. A partir do momento que nós fizermos essa medicina com amor, e soubermos dar ao paciente o que é melhor para ele, e nem sempre o que ele quer é o melhor, nós não podemos dar o melhor, nós temos que dar o melhor para os nossos filhos. Se nós queremos dar para os nossos filhos o que eles querem, eles não vão comer arroz, nem feijão, nem carne, vão querer comer só bolachinhas, sorvete, etc. Mas nós temos que saber educar os nossos filhos, dando o que eles necessitam. Assim como nós, médicos, enfermeiros, odontologistas, todos os profissionais da saúde, inclusive até os outros departamentos, departamento de obra, assistência social, educação, nós temos que começar a trabalhar de uma forma que possamos dar a esses usuários aquilo que eles realmente necessitam para ter garantido o seu maior patrimônio, a sua saúde. Sidneya fala dos benefícios e fica feliz pela nomeação de um novo auditor da saúde. Com certeza, Carmo do Rio Claro terá melhoras na área da saúde. No ano passado, nós tivemos uma auditoria, aliás, tivemos três auditorias da saúde, Então, um dos requisitos da auditoria de Alfenas foi o médico auditor para o município. Hoje, se gasta muito, né? E a qualidade desse gasto, às vezes, não está sendo o suficiente, não está sendo bem colocado. Então, com a vinda dele, nós vamos reestruturar a rede de assistência das nossas... Obrigado.